Música Mais é marrenta essa Jade, mais é marrenta O Bill tentando chegar perto dela E abra a vez Abra a vez, abra a vez, abra a vez Abra a vez Muito brava Jade, como que você vai namorar assim? Você fica pedindo gala, mas não quer homem Como que faz? Não vem verguer esse pé não Fazer cara em você mesmo Não vem não Oi, oi, oi Olha com quem eu vou gravar hoje Com a turminha De cinguinete Essa aqui é a mais ocupada Olha, estamos combinando Estamos vestindo A mesma roupa Olha só Ela está de cima Ela está de cima Todos mais de cima Ó, vou gravar com ela Dominou Vou Vem cá Deixa eu pegar você Vem cá Dá o pé Maluca É porque ela está com medo da Jade A Jade é A Jade é do mal Ai, minha cabeça Tá bom Fica na minha cabeça Aí, quando você quiser você voa Tá bom? Então, vou mostrar um pouquinho da turminha aqui Mas já vão deixando o like aí Compartilhando bastante esse vídeo Se ainda não for inscrito no canal Vai embaixo no botão do vídeo vermelho Não custa nada Se inscreva no canal Ative o sininho A gente que ela está sempre recebendo novos vídeos Tá bom? Bora ver as furinhas Então, tem uma na minha cabeça Já Combinando com a minha roupa O feio O feio O feio O feio está aqui Esse é o Fanny Ele está na muda de pena Sim, fica feio assim Tem muda muito forte E tem muda de boa Se vocês estiverem vendo em boa resolução Dá pra ver todos os canudinhos de pena Que estão abrindo Todos os cartuchinhos de pena Que está lá Coisa linda E essa carinha A mais fofa da vida Não quer fazer não? Tá bom então Então, esse é o Fanny, tá? O Bill está aqui com a Jade Né, Jade? A Jade está na brabeza A Jade está doida pra criar Tá doida pra galar Porém Chega um machinho ali perto dela Ela bate nisso Né, Bill? Fala pra ela Você viu o que ela quer da vida? Porque pede, pede gala Mas não deixa você subir Esse outro aqui Amo o Renato Cote, 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 cote Né, ô? Tranqueira Eu chego perto e vai me atacar Essa doida aqui Ama cabelo Cabeça E tudo que não for Outras aves também Quer dizer, ela gosta da amarelinha Eu vou mostrar ali ela Mas a amarelinha não quis sair Então eu não quis judiar Não quis estressar Senão podia ser pior Então eu não queria estressar Então eu não peguei ela Não quis sair Vai ficar lá E... Aí eu tô aqui com a turminha Vou falar um pouquinho de ringue aqui pra vocês Mas é super basiquinho É só um videozinho Só pra vocês Verem as próximas florinhas Esses bichos lá são amistados O pânio tá mandando um beijo Manda um beijo aí Manda um beijo 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 Eu já estou toda descabelada mesmo Cagou em mim já Ô... Beleza Você fez um cocô por aqui Eu senti alguma coisa molhada aqui Ah... Espera aí Vou limpar e já volto Pronto, limpei Agora quem vai no meu pé Ô... Fani Cadê o cuti-cuti-cuti? Fani Cuti-cuti-cuti-cuti-cuti-cuti Vai lá Cuti-cuti-cuti-cuti-cuti-cuti Cuti-cuti-cuti-cuti-cuti-cuti-cuti-cuti Ai... Do meu pé ele é amigo, está vendo? Do meu pé ele é amigo De mim ele não é Vai entender esse fone, né? Ó, a loirinha está aqui Não quis sair, não quis papo Tá brigado com seu marido? Tá brigado com ele? Então bora voltar pra lá, Fanny Vem cá Vem aqui Agora com o Renato A situação Vem papai Vem cá papai Vem cá papai Tá muito feio Você tá muito feio Tá muito feio Muito feio Ai que gostoso Tô, bora Tô, bora Tô, bora Tô, bora O Renato vai embora, e agora? O Renato vai embora, ele fica lá doido Esse aqui é o Bill Fala, o Bill ainda tá bonito Por mais que ele esteja nas placas de penas Ele ainda tá bonito A doida da Jade tá ali Atrás Detonando tudo Oi Jade, toma jeito aí Menina A cinzinha subindo a gala do André Tá lá no fundo Então Falando um pouquinho de higieneque Eles são aves legais de ter São aves pet Ficam tranquila Porém, bem difícil Tipo, de dez Mas duas Fica E não Por mais que a maioria dos machos falem Não são todos Então não compre uma ave achando Ah, só porque vai falar Vou comprar Pode ser que você compre E ele não fale Aí você vai querer fazer da ave Então não faça isso Não é legal Eles tentem Eles são aves gritonas Gritam ardido E frequentemente Então, por isso que muita gente não gosta E muita gente não tem Porque realmente eles fazem barulho Gritam ardido A Jade, ela aprendeu o grito de falocita Então ela grita Mas ela grita que nem falocita Ai Por que você pegou meu pé, cara? Por que você pegou meu pé? Dá licença, meu Dá licença Todo dia ele vive com meu pé Agora só porque eu tô com o Bill aqui Ele vai picar meu pé Toma jeito Toma rumo Então E eles podem sim aprender a falar Porém Tendo a paciência de vocês Ensinando devagarzinho Mas tenha consciência Que pode ser que aconteça De não falar Normalmente o macho fala mais Porém a fêmea também aprende Mas o macho tem mais facilidade Entre aspas A Jade A Jade também Viu o Renato ficar doido ali Renato ligou a torneira Ela fica lá Querendo tomar banho já Quer tomar banho, Jade? Você já tomou Tô doida Tô maluca Agora a doida veio tentar me atacar Brincadeira Né, Jade? Tô maluca Quer brincar também? Quer nada Não é preciso detonar Alguma coisa vai detonar Né, Bill? O Bill quer bagunçar O Bill quer descer Quer bagunçar Então vai Todo mundo pro chão, vai Todo mundo pro chão Vai Vocês malucos Então aí Tudo aí Cutucando a vida Não vem pegar meu chinelo não Não vai não Olha lá, minha tacou Essa cretina Cretiniane Cretiane A cinza tá lá No fundo Atrás do André Mas ela Acho que não vai querer aparecer mais Né? Ô Jade Toma jeito, Jade Toma jeito, menina Aí uma coisa Pra falar sobre os ginex Eles são muito, muito Territorialistas Normalmente fêmea Quando tá no período reprodutivo Nessa época do ano Que eles gostam da primavera Assim É a fase que eles criam Então eles ficam muito chatos E ficam O hormônio lá em cima Principalmente a fêmea Ficam muito, muito brava Não sei se vocês estão ouvindo O barulhinho que a Jade tá fazendo Mas ela fica putaça da vida E fica pedindo gala Sobe aí E... Mas eles são muito territorialistas Tem a fase deles De rebeldia Que é normalmente De uns cinco meses Ai, vai dar briga Ai, socorro Ai, socorro Ai, socorro De cinco meses A um ano e pouquinho Eles ficam chatos Chatos Mas muito, muito, muito Chatos mesmo Pensa numa pessoa chata Aí você multiplica por dez São os ginex Ficam chatos Ficam bicando Bicam doloridos E aí é onde muita gente Acaba doando eles Vendendo É... Devolvendo E... Mas assim Não façam isso É deles, tá? É a fase de rebeldia Todas as aves têm a fase de rebeldia Só que a deles é muito grande Muito comprida Muito intensa A Jade tá doida Que o fã Subiu aqui em mim agora Tô com medo de rolar uma preta E... E... Olha onde a gente ainda tá Olha lá Olha lá Aí o André viu ela E ele fica tentando correr Correr pra pegar ela E ela fica correndo da André Olha lá Filho Não pega ela Olha lá Ela corre pra lá Aí fica esse pega-pega Todo Eu vou lá pegar ela Porque o André desiste fácil Mas né Melhor não arriscar Olha lá O André já Já tá parando Acho que vai descer agora Olha Desceu no puleiro dele E aí para de correr atrás dela Mas... É isso Ela fica lá Correndo Em vez de vir aqui Ficar com a gente Mas a Jade tá aqui Putaça da vida Pânico Subiu na minha cabeça E só aqui Com essas fofinhas Aqui Com essas fofinhas Né ô seus malucos Mas então foi isso Foi um vídeo rapidinho Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham gostado Se vocês estão gostando Desses vídeos E um curitinho Mais mostrando a turminha aqui Deixem bastante like Peguem o seu like Da mãe Fala pro pai Pra mãe Pra tia Curtir E se inscrever aqui no canal Tá bom? A gente sempre fica trazendo Novidades pra vocês E mostrando as suas fofinhas gostosas Tá bom? Tchau Tchau E até depois de ano aí Tchau 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 Tchau